Deus tem de tudo programado em nossa mente Ato programado não é de repente Quando tu pensas em um comando na mente Executando o trabalho dado pelo programador Instalado no céu e no servomotor Essa vida que Deus já agradece ao Senhor O destino também tá na mão do Senhor Separei esse beat, mando eu bem Se quiser esse beat, escuta bem Outros homens são enganados lá fora Dizendo o esquema já mandei Juntando nova face, te amei Isso é mentira do amor Já mudei de tudo pra louvor A mentira do amor já parece brincadeira Se enganar, se enganar para fechar o problema Se tem algo a saber, conhecimento é problema Vem te explorar, logo sai da tua life Deus tem de tudo programado em nossa mente Ato programado não é de repente Quando tu pensas em um comando na mente Executando o trabalho dado pelo programador Instalado no céu e no servomotor Essa vida que Deus já agradece ao Senhor O destino também tá na mão do Senhor Separei esse beat, mando eu bem Se quiser esse beat, escuta bem Outros homens são enganados lá fora Dizendo o esquema já mandei Juntando nova face, te amei Isso é mentira do amor Já mudei de tudo pra louvor Uh, 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 uh